ao estudo. A educação. A educação. Seria ideal um reforço? O que é que você acha? Uma pergunta muito oportuna. Para este ano, tem uma estimativa de 25 milhões do Fundeb, da Prefeitura de Triunfo. É muito dinheiro, Humberto. É dinheiro que não acaba mais. Então, com esse recurso, dá para fazer muito por Triunfo, dá para fazer muito pela educação. Melhorar as condições de trabalho e de ensino dos profissionais da saúde. Pensar em um grande problema que está chegando, não só em Triunfo, mas em toda Paraíba, em todo o Brasil, creio eu que em todo o Brasil, a questão do autismo. Muitas crianças com autismo que precisam de um carinho especial, de um tratamento diferenciado. E para isso, não é pegar uma menina que está precisando de um emprego, botar ela para trabalhar, sem ela ter uma tapa apta a lidar com esse tipo de situação. Tudo isso precisa passar por um treinamento técnico e profissional, para que essas crianças possam ser assistidas de forma humanizada, mais justa, com mais carinho, com mais amor. Porque a gente tem parente, amigo, filho de amigo com esse problema. E é um agravante terrível para o futuro do aprendizado dessas crianças. Eu sou vítima disso. Eu tenho dislexia, que é a doença do aprendizado, né? Eu sofro de dislexia. Eu vou lendo aqui e daqui a pouco eu travo. Eu não consigo... Isso poderia ter sido tratado no 1980, 80 e 82. E nesse tempo, ninguém falava isso. O menino era papé. É verdade. E era papé, Humberto. Então, hoje, eu vivenciando, passando por isso e sabendo dos problemas e da sequela, eu digo, olha, a pandemia foi tão terrível, a Covid-19, ela é tão terrível, que eu tive uma perda de memória enorme. Perda de memória. E olha que eu sou ninja, eu pego rápido, não consigo, esqueço o nome do povo, vou para a agenda. Isso é sequela. Então, esse jovem precisa ser observado, analisado, precisa trazer profissionais qualificados para dentro das salas de aula, para que eles possam cedo identificar o problema, para não acontecer o que aconteceu com o Cícero Bimbarra. Eu sou vítima da dislexia. E vi descobrir isso depois de idoso, já quase vovô. É duro, é muito difícil. Então, hoje, nós temos mecanismo na área da saúde que pode associar com a educação e trazer resultado extraordinário. Num montante de recursos como esse, dá para fazer muito. Eu acredito que dá para os meninos não só aprender, ler e escrever, mas também sair falando o português, talvez um espanhol, possa trazer para os profissionais da saúde, os professores, o 14º salário, melhorar, pagar o melhor salário. Eu quero pagar o melhor salário do Estado da Paraíba, para os professores de triunfo, para os profissionais da educação. Porque eu fui vítima de um tempo difícil, mas hoje os recursos são fluentes. Está aí, está aí. 25 milhões para nove meses de ensino é muito dinheiro, dá para fazer muita coisa. E vamos fazer, eu sei como fazer, irei buscar os profissionais dando prioridade, os da casa, o povo de triunfo. A educação é a porta do conhecimento. É a porta do conhecimento. Sem educação não se constrói uma grande nação. E desde já implantar nas escolas, que as crianças têm que ser livres para escolher quem serão seus governantes. Eu fui criança e eu era apaixonado por A, B e C, e dar o direito deles escolher, deles pensar. E criança precisa de lazer, de cultura, de tudo quanto há de bom. E para isso existe o recurso. Então nós estamos prontos e preparados para isso.